Música Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo Eu também soube dessa semana Porque eu tava fazendo prova Mas eu não podia deixar de trazer pra vocês A música vencedora do último vídeo Que foi a... a gente vai ver agora Vamos lá A love can hurt A love can hurt sometimes Sometimes the only thing that I know When I get tired A love can hurt sometimes When it is the only thing Make it happen I can't lose no room for a breath Maybe I can't lose no room for a breath My eyes and the rules My eyes and the rules And I can't lose no room So you can give me Set a pocket at the river Two tears How do I get close to your eyes You won't ever be alone Wait for me to come home Talk to you Love can hurt so And the only thing that I know It's so big and easier Remember every piece of stuff And it's the only thing That make us say And it's my goal And it's my goal But the only thing that I know I can't do Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem um like se vocês querem mais Se inscrevam no canal se vocês ainda não foram inscritos E ativem o sininho para não perder nenhum vídeo Valeu, falou e fui!